RKA4JL – Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Sabemos que todas as pessoas são diferentes na aparência. A nossa pele, nosso cabelo, boca e olhos são diferentes, podendo ter várias cores e formatos. Além disso, algumas pessoas são mais altas ou mais baixas, gordas ou magras. Olhe seus amigos, não são todos diferentes? Mas isso não é tudo. Algumas pessoas podem precisar usar óculos, cadeira de rodas, aparelhos auditivos, aparelhos nos dentes ou outros equipamentos. Algumas pessoas podem ter nascido com alguma doença ou podem ter sofrido um acidente e ter perdido um membro. Essas pessoas são as que chamamos de pessoas com necessidades especiais. Mas, apesar das necessidades especiais, essas pessoas continuam tendo sentimentos, emoções, desejos e sonhos, como qualquer outra pessoa, como eu e como você. Elas também querem ser amadas e respeitadas, como todo mundo quer, independente da aparência. Veja essa foto. Todas essas pessoas querem ser amadas por seus familiares e amigos. Todas elas querem ser convidadas para as festas, os churrascos, os passeios, os grupos de estudo e todas as outras atividades. Você acha que alguma delas não merece isso por causa da aparência? No nosso dia a dia, precisamos praticar a inclusão. Mas o que isso significa? Será que incluir é só chamar a pessoa para participar das atividades? Incluir é muito mais do que isso. É entender que a outra pessoa também é merecedora de atenção, de carinho e de amor, independente dela ser parecida com a gente ou não. A inclusão é, na verdade, uma prática que deve ser aplicada sempre. E como fazer isso? Você pode começar tratando o outro da maneira que você quer ser tratado. Por hoje é só. Vamos praticar a inclusão no nosso dia a dia? Bons estudos e até a próxima!